Acabou, né? Verdade, é verdade, deputado. Acabou o Fred, né? Acabou o Fred. Acabou o Fred. É verdade. Eu pego remédio. Rapaz, Deus faz as coisas da vida da pessoa, né? Faz as coisas, né? Olha, nós vamos agora a Minas Gerais, peraí, palhaço. Porque o homem que entregou uma lista de criminosos mais procurado de Minas Gerais foi assassinado. Queria o quê, né? Meu Deus. O cara entra pro crime e não sai mais. O cara entra pro crime e não sai mais. Agora você entra, bota a tua família inteira. Os caras em Terezina, viu, Diego Terlone? Os caras em Terezina tão sequestrando a família. Tão fazendo sequestro de pai e de banho. Porque você não tá pensando em você entrar no crime. Quando você entra agora, você bota todo mundo da tua família. Ah, eu vou entrar, tenho nada a ver, a minha vida é a minha vida. Não, mas é a tua vida. Que tu tá sacrificando a vida dos outros. Esse aí que integrou a lista dos criminosos mais procurados de Minas, acabou sendo apagado. Meu Deus. Ele agora vai matar alguém, mas no inferno, hein, ô Terlone? Boa tarde, bom dia, querido. Bom dia, Silas. Bom dia pra você que acompanha o Ronda aqui na Rede Meio. Esse fato foi registrado na tarde de ontem em Grande... Aliás, em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, esse rapaz que você mostrou agora aqui na tela, ele foi identificado como Jonathan Henrique de Assis Teixeira, apenas 33 anos. A idade era um pouco reduzida, né? Ainda tava novo, vamos dizer assim. Mas a ficha criminal era grande. Segundo informações divulgadas pela PM, ele teria ligações com o primeiro comando da capital, o PCC, que é uma organização criminosa oriunda do estado de São Paulo e que tem presença aqui no estado de Minas Gerais. Na lista de passagens criminais dele estavam crimes como, por exemplo, roubo, além de ameaça, tráfico de drogas, formação de quadrilha e, principalmente, ataques a agências bancárias. Essa é uma modalidade muito praticada, infelizmente, no interior de São Paulo, em Minas Gerais, que é o famoso novo cangaço. Mas como que esse rapaz acabou morrendo? Segundo informações divulgadas pela PM, na data de ontem, ele teria recebido uma ligação para se dirigir até um local localizado na Vila Bernadette, em Belo Horizonte. Ele foi até o local. Pouco depois, familiares receberam a informação de que ele estaria morto com vários tiros na região da cabeça. Segundo informações levantadas pela polícia militar, a mulher desse rapaz, a esposa dele, informou que não sabia como ele foi parar nesse local onde ocorreu o crime. Não sabia por qual meio que ele chegou até esse local. Esse fato, agora, vai ser investigado pela polícia civil de Minas Gerais, que vai abrir um inquérito para tentar investigar o que, de fato, teria acontecido nesta execução. Pela extensa ficha criminal, o que leva a gente a acreditar, Silas, pelo conhecimento que nós temos, é que, possivelmente, seja um acerto de contas. Crime do crime, não adianta. O cara entra no crime. Isso é crime do crime, viu, Telória? Não tem jeito. O cara tem uma ficha dessa, não tem nem como a gente encontrar. Não tem como a gente encontrar por que ele morreu. Porque o cara aprontou, o cara assassinou, o cara estuprou, o cara assaltou. E participando desse novo cangaço, que, graças a Deus, o Estado de Goiás acabou lá com o Caiado, e aqui no Piauí também o Rafael Fontela espantou, hein? Nós não temos visto mais assalto desse povo cangaço aqui, porque aqui a turma vai entrar em bala. A turma aqui não vai brincar no Estado do Piauí. Então, lá em Minas Gerais, ali, da fronteira com a Bahia, eles usam muito, usam muito esse expediente. Aqui o pau canta. Se vier para cá, volta empacotado, viu? Aqui nós não estamos de brincadeira. Aliás, nós temos uma equipe, hein, Thaís? Que treinou durante muito tempo, ali na região de Picos, tem um comandante que treinou durante muito tempo.